Você tá pegando solzinho? É? É duro esse negócio pra ti, né, Théo? Vamos, dá uma voltinha, vamos. Tá velhinho, tá velhinho. Eu tô passeando, pessoal. Isso. Tá velhinho. Tá velhinho. Tá velhinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas antes da gente continuar, eu quero muito que tu se inscreva aqui no canal Se tu não for inscrito, se inscreva aqui nesse canalzinho Deixa muito seu like e seu comentário aqui Que é muito, 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 muito importante Aqui pra sua coleguinha, gente E me segue no Instagram também, arroba Maria Afroz Me segue por lá porque Geralmente eu tô postando vários vídeos também lá Antes de tudo, gente, eu vou tá usando Carne de sol Acho que eu falei? Não sei, gente É aquela que acabou de gravar, mas já esqueceu tudo Eu vou usar carne de sol, tá? Agora eu vou cortar e vou botar pra escaldar aqui, ó Porque ela é bem salgada E tipo, comida ultra salgada não vai Aí eu vou começar a cortar Agora já certinho em pedacinhos Gente, que a gente só é tão boa No caso aqui, essa faca, gente Vocês não tem noção, bicho Ó A bicha é desamolada Diz que tábua de vidro desamola mais ainda a faca Acho que é por isso que a minha é assim Coleguinhas, aqui tá bacon Que eu piquei Cebola Aqui tem esses pimentão também Aqui tem um alho que eu vou picar Aqui, ó, já é a segunda vez que eu tô fazendo Esse processo Porque como carne de sol, gente É bem salgada Né, então é a segunda vez Eu já vou desligar E aqui tá essa panela Que eu vou acrescentar Deixa eu pegar Gente, a minha cozinha já tá mais A minha casa, gente Já tá daquele jeito Aqui, ó Coloquei um pouquinho de alho De alho De olho E eu vou acrescentar Olha a bagunça que tá aqui Não ligue, pelo amor de Deus Dois Dois Eu vou acrescentar arroz agora, tá? Apenas isso Agora eu vou Esse processo eu vou fazer apenas um arroz comum Tá? Pra gente dar continuidade Nesse nosso arroz temperado Gente, eu vou colocar só Eu nunca sei o... Assim, tipo, nesse momento Eu não sei se tá bom de arroz Ou se não está Vou dar uma mexidinha aqui Acrescentar água Não sei se tá bom de arroz, gente Não achei Só que eu boto mais Pelas dúvidas eu vou botar mais um copinho desse aqui de arroz, tá? Mais um copinho desse Pronto Gente, aqui eu vou escorrer a água da carne Vou botar a carne aqui em cima Porque eu vou usar essa panela Arrasado estamos Porque, gente Não filmou o processo Que eu tava colocando as coisas aqui dentro Ó Deixa eu trazer aqui vocês Ó Aqui tem Bacon Cebola Alho E a carne de sol Tá? Não filmou a parte que eu tava mostrando pra vocês Então agora eu tô fazendo esse processo De fritar todos Esses Tudo isso Junto E aqui tá o arroz, ó Aí eu acrescentei só um pouquinho de curry Um pouquinho de colorofilo Que é colorado Esse estilo de arroz Eu ia usar linguiça toscana também Mas o Marcelo não quis Porque ele quer ficar muito forte o gosto Aí por último eu vou acrescentar os pimentões, tá? Prontinho, gente Ó, tá bem fritinho aqui, ó A nossa carne O arroz também já tá bom Agora eu vou só acrescentar isso aqui tudo Aqui dentro Olha isso, gente Assim ficou o nosso arroz Carreteiro Não, não sei Arroz Arroz Tá uma delícia Eu provei, gente E assim Eu não salguei muito Olha que delícia Eu botei aqui esses pimentão por último Bora ver se ele derrete Tem um pouquinho Uma super ideia pra você fazer aí na sua casa Também básico Usa a criatividade, né? E desculpa a zoada Porque, né? Uma zoadinha Pega os pimentão Não, mas deixa Deixa eu usar aí, tá? Minha amistade Gente, eu desisti de fritar É obra É obra Eu desisti de fritar a linguiça Mas acontece Eu já tinha botado pra escaldar Eu vou deixar esfriar E vou botar na geladeira Aí eu vou Acho que amanhã eu vou fazer pra gente almoçar Porque realmente isso aqui ficou muito gostoso Eu enganar eu não sei Mas já tá bem completo Então tipo, eu emprestava Foi arrumação minha, né? Só pra vocês terem uma noção Como sempre, ó Cama A situação da cama Olha aqui Onde eu Aqui, ó Nesse lugar aqui Onde a gente guarda as coisas Olha essa Olha essa Presença ilustre Meu Deus Não pode mostrar a criança no vlog Não pode mostrar a criança Mas essa criança vai aparecer no vlog Quem sabe quem é essa criança? Essa criança é o Gabriel É o Gabriel Jesus Gente, o que eu amo Eu tava assistindo filme Mas eu parei de assistir filme Porque me dá sono Agora, de tarde Aí, ó Tô aqui O que eu amo, gente Esse tapete Eu amo Imagina se eu tivesse comprado o grandão Que eu vou comprar ainda, né, filho? Ele ama, gente De verdade Ele fica aqui Deixa eu olhar o Gabriel Porque ele tá aqui fazendo uma visita Visita ilustre O que que você vai mexer aí? Hein? Gabriel Gabriel Dá tchau Dá tchau Peia Mostra, peia Peia Ah, não, não, não Não é feia Não, tô brincando O que foi? Kio, olha lá Ele lá Olha lá o Kio lá dentro Kio tá lá Vai lá ver ele Tô aqui com essa criança Né? O que foi? O que foi? Bora passear Bora lá Vamos, vamos Bora lá passear Vamos Gente, tô aqui Já é noite, né A pessoa sumiu Sumiu Mas a gente apareceu Porém eu tô sem luz aqui, ó Isso aqui Aí eu tô usando só a ring light aqui Só essa luz aqui Ih, gente O que acontece? Eu comprei esses cabides Aqui do lado, né Que tem um brechó E tem uma lojinha agora Eu comprei esses cabides aqui, gente Que eles são próprios Pra você colocar shortinho Ou colocar alguma coisa Né? Short, no caso Eu vou botar Aí o que acontece? Eu vou fazer isso já 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 mesmo Porque eu primeiro Vou fazer a limpeza desses cabides Lógico, né O que acontece? Tô aqui, ó São 10 cabides E eu vou organizar aqui nessa parte, ó Do meu guarda-roupa Mas olha isso, gente Olha esse tanto de roupa Que eu tenho que organizar Porque eu tenho que gravar vídeo De looks Que eu tava pretendendo gravar Então, tipo Eu peguei e botei tudo aqui E aqui que eu tenho que utilizar essa parte Então, gente Lá vai eu ter que fazer mais um trabalho Hoje Vou ter que fazer isso, né? Eu separei aqui essas roupas Vai ser a que eu vou colocar aqui, tá? Tem um bagunço aqui em cima da cama Mas já tá organizado Só falta colocar no lugar, né? Meu bucho Relevem meu bucho Gente, tô com calor Por quê? Por quê? Deixa eu botar aqui a saia Deixa eu fazer o teste, né, gente? Vou botar assim Ah, não Tem que botar o ladinho certo Eu tenho uma coisa, né? Vai ficar desse jeito aqui, ó Igual loja, tá? Isso aqui é uma sainha preta E eu botei errado Não, tá certo É, vai ser só o... Ah, tá certo, gente Pronto, gente Esse gordão aqui, olha Olha onde ele foi se meter Sendo que eu tenho que abrir essas portas aqui Pra eu botar o restante das roupas E ele tá aqui Vou ter que expulsá-lo, né? Mas, gente Ficou desse jeito aqui, ó O principal foco aqui É essa parte, né? Aqui estão os meus shorts E duas saias só que eu tenho E aqui são alguns dos meus short jeans Shortzinho mesmo de usar no dia a dia Usar pra tudo, né? Voltando aqui, coleguinha Gente, já tomei banho Coloquei aqui uma roupa de dormir mesmo Porém, passei alguma coisinha Rapidinha na minha cara Porque terminando aqui esse vlog Eu tô indo fazer um outro vídeo Que é de receita Inclusive, eu fui no mercado E eu comprei algumas coisinhas, ó Comprei vinagre Comprei um suco tangue De limão Um creme de leite E também compramos esse papel toalha Que é pro estúdio Lá pro Marcelo Aí, com esses Com uma dessas coisinhas vai ser, né? Eu fui lá porque eu precisava comprar Pra eu fazer essa receitinha hoje E, gente Finalizar aqui o vlog de hoje De quarta-feira, gente, né? Esse foi o meu dia Esse foi a minha quarta-feira E aqui, pra quem não sabe Se você ainda não sabe Coleguinha, tem vídeos novos Toda segunda, quarta e sexta Às dezoito horas Então já ativa o sininho aí Pra eu te não perder nenhum Pra eu te comentar sempre aqui Espero muito que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo De ter conhecido o meu filho Que mais tarde a gente vai dar uma voltinha Né? O meu filho já é bem velhinho Ele já é bem, né? Ele é mais na dele E... Tinha alguém me chamando Mas não tem Então foi isso, coleguinha Espero muito que vocês tenham gostado Novamente, novamente, novamente Deixa o seu like, curta Comenta, compartilha Deixa o seu like de novo E se inscreve aqui nesse canalzinho Vamos, gente, bater rumo a Vinte... Vinte mil Inscritos aqui no canal, gente A minha meta é chegar Pelo menos a cinquenta mil Esse ano Será se a sua coleguinha Tem forças e coragem E ela merece? Comenta aqui embaixo Hashtag Cheguei até o final E... Beijo E até o próximo vídeo Tchau, coleguinhas Que agora eu vou ficar aqui, ó Pra fazer uma receitinha Bem gostosa Se ainda não saiu no canal Vai sair em breve Se já saiu Corre aqui pra assistir Tchau, tchau